Identidade e Diferença Martin Heidegger Prefácio O princípio da identidade contém o texto original de uma conferência pronunciada por ocasião do quingentésimo jubileu da Universidade de Freinberg em Brainsgau, no dia das faculdades, 27 de junho de 1957. A constituição ontoteológica da metafísica reproduz a análise reelaborada em alguns pontos, que encerrou um exercício de seminário do semestre de inverno de 1956-1957 sobre a ciência da lógica de Hegel. A exposição teve lugar no dia 24 de fevereiro de 1957 em Tandendalberg. O princípio da identidade olha para frente e olha para trás. Para frente, para o âmbito a partir do qual é dito o que a conferência A Coisa, cf.indicações, analisa. Para trás, para o âmbito de onde emerge a essência da metafísica, cuja constituição é determinada pela diferença. O comum pertencer da identidade e diferença é apontado, na presente publicação, como aquilo que deve ser pensado. Em que medida a diferença provém da essência da identidade, deve o leitor mesmo descobrir, ouvindo o acordo que impera entre acontecimento, apropriação e decisão. Demonstrar nada se deixa neste âmbito. Mostrar, porém, muito. Tandendalberg, 9 de setembro de 1957 O princípio da identidade O princípio da identidade soa conforme uma corrente e fórmula. A igual a A O princípio vale como a suprema lei do pensamento. Sobre este princípio procuramos meditar por uns instantes, pois queremos experimentar através do princípio que é identidade. Quando o pensamento interpelado por um objeto segue-lhe os passos, pode acontecer-lhe que se transforme a caminho. Por isso, é aconselhável tentar no que segue ao caminho, menos ao conteúdo. O demorar-se adequadamente no conteúdo já nos impede a continuação da conferência. O que diz a fórmula A igual a A em que ordinariamente se apresenta o princípio da identidade? A fórmula designa a igualdade de A e A. De uma equação fazem parte ao menos dois elementos. Um A se assemelha a um outro. Quer o princípio da identidade expressar tal coisa? Manifestamente, não. O idêntico em latim idem designa-se em grego to auto. Traduzido em nossa língua, to auto significa o mesmo. Se alguém repete sem cessar o mesmo, por exemplo, a planta é planta, exprime-se numa tautologia. Para que algo possa ser o mesmo, basta cada vez um. Não é preciso dois, como na igualdade. A fórmula A igual a A fala de uma igualdade. Ela não nomeia A como o mesmo. A fórmula corrente para o princípio da identidade encobre, por conseguinte, justamente o que o princípio quereria dizer. A é A, quer dizer, cada A é ele mesmo, o mesmo. Enquanto assim, circunscrevemos o idêntico. Ecoa uma antiga palavra, pela qual Platão torna compreensível o idêntico. Uma palavra que aponta para uma ainda mais antiga. No diálogo sofista 254 de Platão, fala de estases e quínesis, de repouso e movimento. Nesta passagem, Platão faz falar o estrangeiro, Entretanto, cada um deles é um outro, ele mesmo contudo para si mesmo, o mesmo. Platão não diz apenas Cada um ele mesmo, o mesmo. Mas Cada um ele mesmo, para si mesmo, o mesmo. O dativo EUTO significa Cada coisa é a mesma, e a si mesma devolvida. Cada um ele mesmo é o mesmo. Isto é, Para si mesmo, consigo mesmo. Como a língua grega, A nossa língua prefere explicitar o idêntico com a mesma palavra. Isto, porém, pela integração das suas diversas formas. A fórmula mais adequada para o princípio da identidade A é A. Não diz apenas Cada A é ele mesmo, o mesmo. Ela diz antes Consigo mesmo é cada A, ele mesmo, o mesmo. Em cada identidade reside a relação com, portanto, Uma mediação, uma ligação, uma síntese. A união numa unidade. Por isso, a identidade aparece através da história do pensamento ocidental, Com o caráter da unidade. Mas esta unidade não é absolutamente o insípido vazio Daquilo que, em si mesmo, desprovido de relações, Persiste na monótona uniformidade. Contudo, para que a relação imperante na identidade, Relação do mesmo consigo mesmo, que já ecoa desde a antiguidade, Chegue a se manifestar decidida e claramente como tal mediação, Para que efetivamente se encontre receptividade Para esta manifestação da mediação no seio da identidade, O pensamento ocidental necessita de mais de dois mil anos. Pois somente a filosofia do idealismo especulativo, Preparada por Leibniz e Kant, Se funda através de Fichte, Schelin e Hegel, Um lugar para a essência em si mesmo, a sintética da identidade. Isso não pode ser examinado aqui. Uma coisa, porém, deve se ter presente. Desde a época do idealismo especulativo, Permanece vedado ao pensamento representar a unidade da identidade Como monótona uniformidade e abstrair da mediação que impera na unidade. Onde tal acontece, a identidade é representada apenas abstratamente. Também na fórmula corrigida A, E, A, somente se manifesta a identidade abstrata. Chega a isto? Exprime o princípio da identidade. Algo sobre a identidade? Não, pelo menos não imediatamente. O princípio já pressupõe o que significa identidade e qual o seu lugar. Como poderemos obter uma informação sobre este pressuposto? O princípio da identidade nula da Se cuidadosamente prestarmos atenção ao seu teor fundamental. Se o meditarmos em vez de apenas repetir levianamente a fórmula A, E, A. Seu teor é propriamente A, E, A. Que ouvimos nós? Que este é o princípio, diz que todo e qualquer ente é, a saber, ele mesmo, consigo o mesmo. O princípio da identidade fala do ser, do ente. Como princípio do pensamento, o princípio somente vale na medida em que é um princípio do ser, cujo teor é, de cada ente, enquanto tal faz parte a identidade, a unidade consigo mesmo. O que o princípio da identidade, quando ouvido em seu teor fundamental, expressa, é exatamente aquilo que todo pensamento ocidental europeu pensa, a saber, isto. A unidade da identidade constituiu um traço fundamental no seio do ser do ente. Em toda parte, onde quer que mantenhamos qualquer tipo de relação com qualquer tipo de ente, somos interpelados pela identidade. Se não falasse este apelo, então o ente jamais seria capaz de manifestar-se em seu ser como fenômeno. Por conseguinte, também não haveria nenhuma ciência. Pois se não lhe fosse garantida previamente, e em cada caso, a mesmidade de seu objeto, a ciência não poderia ser o que ela é. Através desta garantia, a pesquisa se assegura a possibilidade de seu trabalho. Contudo, a representação guia da identidade do objeto da ciência jamais traz utilidade poupável. Por conseguinte, o elemento de sucesso e fecundo do conhecimento científico repousa em toda parte sobre algo inútil. O apelo da identidade do objeto fala, pouco importando que a ciência ouça ou não este apelo, que não o leve a sério ou que por ele se deixe consternar. O apelo da identidade fala desde o ser doente, onde, porém, o ser doente, no pensamento ocidental, chega primeiro e propriamente à palavra. A saber, em Parmênides, ali, o tolto, o idêntico, fala num sentido quase desmesurado. O teor de uma das proposições de Parmênides é O mesmo, pois, tanto é apreender, pensar, como também ser. Neste caso, coisas diferentes, pensar e ser, são pensadas como o mesmo. O que isto quer dizer? Algo absolutamente diverso, em comparação com aquilo que ordinariamente conhecemos como a doutrina da metafísica, que a identidade faz parte do ser. Parmênides diz, o ser faz parte da identidade. O que significa aqui identidade? O que significa, na proposição de Parmênides, a palavra tolto, o mesmo? Parmênides não nos responde a esta questão. Situa-nos diante de um enigma do qual não nos devemos esquivar. É preciso que reconheçamos, nos primórdios do pensamento, muito antes de a identidade se formular em princípio, fala ela mesma, e precisamente através de um dito que dispõe. Pensar e ser têm seu lugar no mesmo, e a partir deste mesmo, formam uma unidade. Sem nos darmos conta, já interpretamos agora o tolto, o mesmo. Interpretamos a mesma idade como o comum pertence. Facilmente se representa este comum pertencer no sentido da identidade, pensada mais tarde e universalmente conhecida. O que, entretanto, poderia impedir-nos de fazê-lo? Nada menos que o princípio mesmo que lemos em Parmênides, pois ele diz outra coisa, a saber se pertence com o pensar ao mesmo. O ser é determinado a partir de uma identidade, como um traço desta identidade. Pelo contrário, a identidade mais tarde pensada na metafísica é representada como um traço do ser. Portanto, não podemos querer determinar a partir da identidade representada metafisicamente aquela que Parmênides nomeia. A mesmidade de pensar e ser que fala na proposição de Parmênides vem de mais longe que a da identidade metafísica que emerge do ser e é determinada como um traço dele. A palavra guia, na proposição de Parmênides, tolto, o mesmo, pertence obscura. Deixamos-la assim. Aceitamos, porém, o aceno da proposição em que a palavra guia forma o início. Entretanto, já fixamos a mesmidade de pensar e ser como o comum pertencer de ambos. Isto foi apressado, talvez mesmo forçado. Devemos fazer reverter isto, que foi resultado da pressa. Disso também somos capazes, na medida em que não tomamos, como definitivo, o mencionado comum pertencer, e não o alvoramos em explicação definitiva e decisiva da mesmidade de pensar e ser. Se pensamos o comum pertencer como de costume, então, como já mostra a ênfase dada à primeira parte da expressão, o sentido do pertencer é determinado a partir da comunidade, quer dizer, a partir de sua unidade. Neste caso, pertencer significa integrado, inserido na ordem de uma comunidade, instalado na unidade de algo múltiplo, reunido para a unidade do sistema, mediado pelo centro unificador de uma adequada síntese. A filosofia representa este comum pertencer como nexos e conexio, como a necessária junção de um com o outro. Entretanto, o comum pertencer pode também ser pensado como comum pertencer. Isto quer dizer, a comunidade é agora determinada a partir do pertencer. Neste caso, então, sem dúvida, permanece aberta a questão do significado de pertencer e como somente a partir dele se determina a comunidade que lhe é própria. A resposta a esta questão está mais próxima do que pensamos, sem que, no entanto, seja óbvia. É suficiente agora que esta indicação nos faça notar a possibilidade de não mais representar o pertencer a partir da unidade da comunidade, mas de experimentar esta comunidade a partir do pertencer. Mas esta indicação não se esgota no vazio jogo de palavras que alguém inventa. Aqui falta qualquer apoio no estado de coisas verificável. Assim realmente parece até que concentramos o olhar e deixamos falar as coisas. O pensamento em um comum pertencer, no sentido de comum pertencer, surge na consideração de um estado de coisas, que já foi mencionado. É evidentemente difícil de se concentrar nele, por causa de sua simplicidade. Podemos, entretanto, ver este estado de coisas mais de perto se atentarmos para o seguinte. Na elucidação do comum pertencer, como comum pertencer, já tínhamos em mente, seguindo o aceno de Parmênides, tanto pensar como ser, portanto, aquilo que reciprocamente se pertence no seio do mesmo. Se compreendermos o pensar como característica do homem, então refletimos sobre um comum pertencer que se refere a homem e ser. No mesmo instante nos urge a questão, o que significa ser? Quem ou o que é o homem? Qualquer um vê facilmente que, sim, há suficiente resposta a estas perguntas, falta-nos o chão em que possamos decidir algo seguro sobre o comum pertencer de homem e ser. Contudo, enquanto questionarmos desta maneira, ficaremos presos à tentativa de representar a comunidade homem e ser com uma integração e dispor esta ou a partir do homem, ou a partir do ser, e assim explicitá-la. Nisto, os conceitos tradicionais de homem e ser formam os pontos de apoio para a integração de ambos. E que seria se nós, em vez de continuamente representarmos uma coordenação de ambos, para refazer sua unidade, prestássemos uma vez atenção, se e como esta comunidade está, antes de tudo, em jogo com o recíproco pertencer? Existe até a possibilidade de entrever, ainda que à distância o comum pertencer de homem e ser, já na determinação tradicional de sua essência. Até que ponto? O homem é manifestamente um ente. Como tal faz parte da totalidade do ser, como a pedra, a árvore e a águia. Pertencer significa que, ainda, inserido no ser. Mas o elemento distintivo do homem consiste no fato de que ele, enquanto ser pensante, aberto para o ser, está posto em face dele, permanece relacionado com o ser e assim lhe corresponde. O homem é propriamente esta relação de correspondência, e é somente isto. Somente não significa limitação, mas uma plenitude. No homem impera um pertencer ao ser. Este pertencer escuta ao ser, porque a ele está entregue como propriedade. E o ser? Pensemos o ser em seu sentido primordial, como presentar. O ser se presenta ao homem, nem acidentalmente, nem por exceção. Ser somente é e permanece enquanto aborda o homem pelo apelo. Pois somente o homem, aberto para o ser, propicia-lhe o advento enquanto presentar. Tal presentar necessita o aberto de uma clareira, e permanece assim por esta necessidade. Entrega o ser humano, como propriedade. Isso não significa absolutamente que o ser é primeira e unicamente posto pelo homem. Pelo contrário, torna-se claro. Homem e ser estão entregues reciprocamente um ao outro como propriedade. Pertencem um ao outro. Deste pertencer-se reciprocamente, homem e ser receberam, antes de tudo, aquelas determinações de sua essência, nas quais foram compreendidas metafisicamente pela filosofia. Este preponderante comum pertencer de homem e ser é, por nós, teimosamente ignorado, enquanto tudo representarmos em sequências e mediações, seja com ou sem dialética. Então, encontramos apenas encadeamentos que ou são urdidos por iniciativa do ser ou do homem e apresentam o comum pertencer de homem e ser como entrelaçamento. Não penetramos ainda no comum pertencer. Como, porém, acontece uma tal entrada? Pelo fato de nos distanciarmos da atitude do pensamento que representa. Este distanciar-se verifica como um salto. Ele salta afastando-se da comum representação do homem como animal racionale, que na modernidade tornou-se sujeito para seus objetos. O salto distancia-se ao mesmo tempo do ser. Este, entretanto, é interpretado desde os primórdios do pensamento ocidental como o fundamento em que todo ser doente se funda. Para onde salta o salto se se distancia do fundamento? Salta num abismo, sem fundamento. Sim, enquanto apenas representarmos o salto e isto no horizonte do pensamento metafísico. Não, enquanto saltamos e nos abandonamos. Para onde? Para lá onde já fomos admitidos, ao pertencer ao ser. O ser mesmo, porém, pertence a nós, pois somente junto a nós pode ele ser como ser, isto é, presentar-se. Assim, pois tornar-se necessário um salto para se experimentar o comum pertencer de homem e ser, propriamente. Este salto é a subitaneidade da entrada não mediada naquele pertencer, cuja missão é dispensar uma reciprocidade de homem e ser e instaurar a constelação de ambos. O salto é a súbita penetração no âmbito a partir do qual homem e ser, desde sempre, atingiram juntos a sua essência, porque ambos foram reciprocamente entregues como propriedade a partir de um gesto que dá. A penetração no âmbito desta entrega como propriedade dispõe e harmoniza a experiência do pensar. Estranho salto, que provavelmente nos convencerá que ainda não nos demoramos bastante ali, onde propriamente já estamos. Onde estamos nós? Em que constelação de ser e homem? Hoje, ao menos assim parece, não necessitamos mais, como ainda há alguns anos, indicações detalhadas para descobrirmos a constelação, na qual homem e ser se interpelam mutuamente. Basta, sim, se gostaria de crer, citar a expressão era atômica, para fazer saber como o ser se apresenta a nós hoje, no universo da técnica. Mas será permitido identificarmos, sem mais, o universo técnico com o ser? Manifestamente, não. Também não quando representamos este mundo, como a totalidade em que se fundem energia atômica, planificação calculadora do homem e automatização. Porque uma referência desta natureza ao mundo técnico, por mais amplamente que o analise, não é absolutamente capaz de abrir os olhos para a constelação de ser e homem? Por que toda análise da situação não atinge o objetivo, na medida em que a mencionada totalidade do universo técnico é interpretada antecipadamente a partir do homem como obra sua? O técnico, representado no sentido mais amplo e segundo suas múltiplas manifestações, é considerado como o plano que o homem projeta. Este plano, funcionalmente, o força a decidir entre tornar-se escravo de seu plano ou permanecer senhor dele. Pela representação da totalidade do universo técnico, reduz-se tudo ao homem e chega-se, quando muito, a reivindicar uma ética para o universo da técnica. Cativos desta representação, confirmamos-nos na convicção de que a técnica é apenas um negócio do homem. Passa-se por alto o apelo do ser, que fala na essência da técnica. Distanciamos-nos, afinal, do hábito de representar o elemento técnico apenas tecnicamente, isto é, a partir do homem em suas máquinas. Prestemos atenção ao apelo cujo alvo em nossa época não é apenas o homem, mas tudo o que é natureza e história, sob o ponto de vista de seu ser. A que apelo nos referimos? Toda nossa existência sente-se em toda parte, uma vez por diversão, outra vez por necessidade, ou incitada, ou forçada, provocada a se dedicar ao planejamento e cálculo de todo. O que fala nesta provocação? Emana ela apenas de um arbitrário capricho do homem? Ou nos aborda nisso já o ente mesmo, e justamente de tal modo que nos interpela na perspectiva de sua planificabilidade e calculabilidade? Então, até mesmo o ser estaria sendo provocado a manifestar o ente no horizonte da calculabilidade? Efetivamente. E não apenas isto. Na mesma medida que o ser, o homem, é provocado, quer dizer, chamado à razão para armazenar o ente que aborda, como o fundo de reserva para seu planificar e calcular e a realizar esta exploração indefinidamente. O nome para todo processo de provocação que leva o homem e ser a um confronto de natureza tal que se chamam mutuamente, a razão se denomina arrazoamento. Este emprego linguístico escandaliza. Mas nós dizemos, em vez de stelen, colocar, também setizen, colocar, e não estranhamos o fato de usarmos a palavra gsetes, lei. Por que então não usar o termo g-stel, arrazoamento, se a compreensão do estado de coisas o exige? Aquilo em que e de onde homem e ser se defrontam reciprocamente no universo da técnica interpela a maneira do arrazoamento. No recíproco confronto de homem e ser, ouvimos a interpelação que determina a constelação de nossa época. O arrazoamento nos agride diretamente em toda parte. O arrazoamento é, caso ainda nos seja permitido falar assim, mais realmente que todas as energias atômicas e toda a maquinaria, mais realmente que a violência da organização, informação e automatização. Pelo fato de não encontrarmos mais no horizonte da representação, que nos permite pensar o ser doente como presença, aquilo que se designa arrazoamento, o arrazoamento não mais nos aborda como algo presente, é ele algo estranho. Antes de tudo, porém, o arrazoamento permanece estranho na medida em que não é algo último, mas em que ele mesmo algo nos comunica que perpasse propriamente a constelação de ser e homem. O comum pertencer de homem e ser ao modo da recíproca provocação nos faz ver de uma proximidade desconcertante o fato e a maneira como o homem está entregue como propriedade ao ser e como o ser é apropriado ao homem. Trata-se de simplesmente experimentar este ser próprio de, no qual homem e ser estão reciprocamente apropriados. Experimentar, que quer dizer penetrar naquilo que designamos, acontecimento, apropriação. A palavra acontecimento, apropriação, é tomada da linguagem natural er-eignem, acontecer, significa originariamente er-aug-nem, quer dizer descobrir com o olhar, despertar com o olhar, apropriar. A palavra acontecimento, apropriação, deve agora, pensada a partir da coisa apontada, falar como palavra guia a serviço do pensamento. Como palavra guia, assim pensada, ela se deixa traduzir tão pouco quanto a palavra guia, grega, logos ou a chinesa tal. A palavra acontecimento, apropriação, não significa mais aqui, aquilo que em geral chamamos qualquer acontecimento, uma ocorrência. A palavra é empregada agora como singular e tantum. Aquilo que designa só se dá no singular, não nem mesmo no número. Mas unicamente. O que no arrazoamento, como constelação de ser e homem, experimentamos através do moderno universo da técnica, é um prelúdio daquilo que se chama acontecimento, apropriação. Este, contudo, não permanece necessariamente em seu prelúdio. Pois no acontecimento apropriação fala a possibilidade de ele poder superar e realizar em profundidade o simples imperar do arrazoamento num acontecer mais originário. Uma tal superação e aprofundamento do arrazoamento, partindo do acontecimento apropriação, e nele penetraria a redenção historial, portanto, jamais unicamente factível pelo homem, do universo técnico, de sua ditadura, para pô-lo a serviço, no âmbito através do qual o homem encontra mais autenticamente o caminho para o acontecimento, a apropriação. Para onde conduzir o caminho? Para a entrada de nosso pensamento naquele elemento simples que designamos no rigoroso sentido verbal o acontecimento apropriação. Parece que agora corremos o risco de orientarmos com demasiada despreocupação nosso pensamento para algum vago universal distante, enquanto que com aquilo que quer designar a palavra acontecimento apropriação somente dirige seu imediato apelo para nós, o mais próximo daquele próximo em que já estamos repousando. Pois o que poderia ser mais próximo de nós do que aquilo que nos aproxima daquilo a que pertencemos, aquilo em que somos dóceis, participantes, o acontecimento apropriação? O acontecimento apropriação é o âmbito dinâmico em que o homem e ser atingem unidos sua essência conquistam seu caráter historial enquanto perdem aquelas determinações que lhes emprestou a metafísica. Pensar o acontecimento apropriação como acontecimento apropriação significa trabalhar na edificação deste âmbito dinâmico. O material de construção para esta construção dinâmica, o pensamento o recebe da linguagem, pois ela é o movimento mais delicado, mas também mais frágil, que tudo retém na construção suspensa do acontecimento apropriação. Na medida em que nossa essência está entregue à linguagem como propriedade, residimos no acontecimento apropriação. Atingimos agora um ponto de nossa caminhada em que se impõe a questão, ainda que aproximativa, mas inevitável. O que tem a ver o acontecimento apropriação com a identidade? Resposta. Nada. Pelo contrário, a identidade tem muito, quando não tudo, a ver com o acontecimento apropriação. Em que medida? Respondemos retornando uns poucos passos pelo caminho andado. O acontecimento apropriação apropria homem e ser em sua essencial comunidade. Um primeiro e embaraçoso clarão do acontecimento apropriação descobrimos no arrazoamento. Este constitui a essência do universo moderno, da técnica. No arrazoamento, entrevemos um comum pertencer de homem e ser, em que o deixar pertencer primeiramente determina a espécie de comunidade e sua unidade. Acompanhou-nos na questão pelo comum pertencer, em que o pertencer tem prioridade sobre a comunidade, o dito de Parmênides, pois o mesmo é tanto pensar como ser. A questão do sentido deste mesmo é a questão da essência da identidade. A doutrina da metafísica apresenta a identidade como um traço fundamental no ser. Mas agora se mostra ser como pensar faz parte de uma identidade, cuja essência brota daquele comum pertencer, que designamos acontecimento apropriação. A essência da identidade é uma propriedade do acontecimento apropriação. Caso em nosso ensaio de conduzir nosso pensamento ao lugar de origem da essência da identidade, algo tiver consistência, que terá então acontecido com o título da conferência, o sentido do título, o princípio da identidade, se teria transformado. O princípio se apresenta primeiro na forma de um primeiro princípio que pressupõe a identidade como um traço no ser, quer dizer, no fundamento doente. Este princípio de um enunciado transformou-se a caminho num princípio que é uma espécie de salto que, distanciando-se do ser como fundamento doente, salta no abismo sem fundamento. Mas este abismo não é nem o nada, vazio nem o negro caos, mas o acontecimento apropriação. No acontecimento apropriação, vibra a essência daquilo que a linguagem fala, a linguagem que certa vez designamos como a casa do ser. O princípio da identidade diz agora um salto exigido pela essência da identidade porque dele necessita, se, entretanto, o comum pertencer de homem e ser for destinado a alcançar a luz essencial do acontecimento apropriação. O pensamento se transformou a caminho desde o princípio como uma enunciação sobre a identidade para o princípio como o salto para dentro da origem essencial da identidade. Por isso, o pensamento descobre, encarando o presente, além da situação do homem, a constelação de ser e homem, a partir daquilo que a ambos apropria numa comunidade, a partir do acontecimento apropriação. Supondo que nos aguarde a possibilidade de que o arrazoamento recíproca, provocação de homem e ser para o cálculo do que é calculável, nos convoque e se nos explicite como acontecimento apropriação, que desapropriação que desapropria homem e ser, entregando-os aquilo que lhes é próprio, então estaria livre o caminho em que o homem experimenta de maneira mais originária o ente, a totalidade do moderno universo da técnica, da natureza e da história, e antes de todos, o ser deles. Enquanto a meditação sobre o universo da era atômica apenas aspira, ainda que com toda a seriedade da responsabilidade, mas também com isso se tranquiliza como se tivesse atingido a meta, a realizar o emprego pacífico da energia atômica, o pensamento permanece a meio caminho. Por essa mediocridade, o universo técnico é confirmado ainda mais e para o futuro em seu predomínio metafísico. Mas onde foi decidido que a natureza enquanto tal deve permanecer para todo sempre a natureza da física moderna em que a história somente se deve apresentar como objeto da historiografia? É verdade que não podemos nem rejeitar o moderno universo da técnica como obra do demônio, nem destruí-lo caso ele mesmo disso não se encarregue. Mas ainda menos nos é permitido perseguir a ideia de que o universo da técnica é de tal espécie que impede absolutamente dele e nos libertarmos. Esta opinião possuída pelo que é atual tem-no como unicamente real. Esta convicção é, aliás, fantástica, mas, pelo contrário, não é um pensamento precursor que encara com esperança aquilo que vem ao nosso encontro como apelo da essência da identidade de homem e ser. Mais de dois mil anos precisou o pensamento para entender verdadeiramente uma relação tão simples como a mediação no seio da identidade. Podemos nós, então, pensar que a penetração na origem essencial da identidade pelo pensamento se deixa realizar num dia? Precisamente pelo fato de esta penetração exigir um salto, ela precisa de seu tempo. O tempo do pensamento, que é bem outro do que aquele do cálculo que hoje em dia, por toda parte, mantém tenso o nosso pensamento. Um computador calcula hoje num segundo milhares de relações. Apesar de sua utilidade para a técnica, não tem conteúdo. Que quer que pensemos e qualquer que seja a maneira como procuramos pensar, sempre nos movimentamos no âmbito da tradição. Ela impera quando nos liberta do pensamento que olha para trás e nos libera para um pensamento do futuro, que não é mais planificação. Mas somente se nos voltarmos pensando para o já pensado, seremos convocados para o que ainda está para ser pensado. A Constituição Ontoteológica da Metafísica A Objeto do Pensamento Este seminário procurou iniciar um diálogo com Hegel. O diálogo com o pensador somente pode tratar do objeto do pensamento. Objeto significa conforme a determinação dada, o caso em controvérsia, o controvertido, o que por excelência é o caso para o pensamento, que interessa ao pensamento. A controvérsia disto, que é controvertido, porém de modo algum é procurada pelo pensamento, por assim dizer, por razões fúteis. Nossa palavra controvérsia, alemão arcarco, strich, significa principalmente uma situação premente e não discórdia. O objeto do pensamento urge o pensamento, de tal maneira que o conduz primeiro a seu objeto e a partir deste a si mesmo. B. O objeto do pensamento para Hegel. Para Hegel, o objeto do pensamento é o pensamento enquanto tal. Para não interpretarmos mal através de um enfoque psicológico e gnosiológico, esta delimitação do objeto, a saber o pensamento enquanto tal, devemos acrescentar como esclarecimento o pensamento enquanto tal na plenitude de desenvolvido do caráter de pensado do pensado. Somente a partir de Kant podemos entender o que aqui significa o caráter de pensado do pensado. A partir da essência do transcendental que Hegel, entretanto, pensa como absoluto. Isto quer dizer para ele especulativo. É isto que Hegel tem em mira quando diz do pensamento do pensamento enquanto tal que ele se desenvolve puramente no elemento do elemento. Abre parêntese. Enciclopédia. Introdução. 14. Fecha parêntese. Dito numa expressão mais concisa mas difícil de representar de maneira pertinente. Isto quer dizer o objeto do pensamento é para Hegel o pensamento. Porém, este desenvolvimento até a suprema liberdade de seu ser é a ideia absoluta. dela diz Hegel perto do fim da ciência da lógica abre parêntese Ed Lasson volume 2 484 fecha parêntese somente a ideia absoluta é ser perene vida verdade que se sabe a si mesma e é toda verdade. Assim, pois Hegel mesmo expressamente dá ao objeto de seu pensamento aquele nome que em cima o objeto do pensamento ocidental o nome ser. C uso múltiplo da palavra ser abre parêntese no seminário foi discutido o uso múltiplo e contudo unitário da palavra ser. Ser significa para Hegel em primeiro lugar porém nunca apenas a indeterminada imediatidade. ser é visto aqui a partir do mediar determinante isto é a partir do conceito absoluto e por isso na direção dele. A verdade do ser é a essência quer dizer a reflexão absoluta. A verdade da essência é o conceito no sentido do infinito autoconhecimento. Ser é o absoluto autopensar-se do pensamento. somente o pensamento absoluto é a verdade do ser é ser. Aqui verdade significa em toda parte o conhecimento consciente de si do cognoscível enquanto tal. Fecha parêntese. D ser e história da filosofia em Hegel Hegel no entanto pensa ao mesmo tempo de modo pertinente o objeto de seu pensamento num diálogo com a história do pensamento que o precedeu. Hegel é o primeiro que assim pode e deve pensar. Sua relação com a história da filosofia é a relação especulativa e sua mente como tal é ela a relação historial. O caráter do movimento da história é um acontecer no sentido do processo dialético. Hegel escreve abre parêntese enciclopédia 14 fecha parêntese o mesmo desenvolvimento do pensamento que é apresentado na história da filosofia é apresentado na própria filosofia porém libertado daquela exterioridade historial isto é puramente no elemento do pensamento. Supreendemos e hesitamos. A filosofia mesma é a história da filosofia devem permanecer segundo a própria palavra de Hegel na relação de exterioridade mas a exterioridade pensada por Hegel de modo algum é externa no sentido grosseiro do simplesmente superficial indiferente exterioridade significa o âmbito exterior no qual reside toda a história e qualquer processo real em face do movimento da ideia absoluta a elucidada exterioridade da história em relação com a ideia se dá como consequência da auto exteriorização da ideia a exterioridade de mesma é uma determinação dialética fica-se muito longe do pensamento autêntico de Hegel quando se constata que o filósofo teria levado a uma unidade a representação histórica e o pensamento sistemático na filosofia pois para Hegel não se trata nem de historiografia nem de um sistema no sentido de um corpo doutrinário qual o sentido destas observações sobre a filosofia e sua relação com a história elas querem indicar que o objeto do pensamento para Hegel é em si historial isto entretanto no sentido do acontecer cujo caráter de processo é para Hegel o ser enquanto pensamento que se pensa a si mesmo pensamento que somente chega a si no processo de seu desenvolvimento especulativo e assim percorre os degraus das figuras sempre diversamente desenvolvidas e por isso antes necessariamente não desenvolvidas somente a partir do objeto do pensamento assim experimentado emerge segundo Hegel uma norma própria como medida para a maneira específica de seu diálogo com os pensadores que o precederam e condições para um diálogo com Hegel se portanto procuramos um diálogo pensante com Hegel devemos falar-lhe não apenas sobre o mesmo objeto mas da mesma maneira sobre o mesmo objeto o mesmo porém não é o igual no igual a diversidade desaparece no mesmo a diversidade se manifesta ela surge com tanto mais premência quanto mais decisivamente um pensamento é abordado do mesmo modo pelo mesmo objeto Hegel pensa o ser doente especulativo historialmente ora bem na medida em que o pensamento de Hegel faz parte de uma época histórica isto não significa absolutamente que pertence ao passado procuramos pensar da mesma maneira que Hegel o ser por ele pensado quer dizer historialmente o pensamento somente pode permanecer junto do seu objeto se no permanecer junto o mesmo objeto cada vez se torna para ele mais objetivo e mais controvertido desta maneira o objeto exige do pensamento que o sustente o objeto em sua situação que ele esteja à altura por uma correspondência enquanto o conduz para sua decisão o pensamento que permanece junto a seu objeto deve se este objeto é o ser engajar-se na decisão do ser de acordo com isto estamos obrigado a melhor clarificar no diálogo com Hegel e de antemão para este diálogo a mesmidade do mesmo objeto pelo que foi dito exige isto que seja trazida à luz com a diversidade do objeto do pensamento ao mesmo tempo a diversidade do elemento historial no diálogo com a história da filosofia tal esclarecimento deve tomar aqui necessariamente a forma de um breve esboço com a finalidade de esclarecer a diferença que reina entre o pensamento de Hegel e aquele por nós tentado consideramos três aspectos perguntamos 1 qual é lá e aqui o objeto do pensamento 2 qual é lá e aqui a medida para o diálogo com a história do pensamento 3 qual é lá e aqui o caráter deste diálogo quanto à primeira questão para Hegel o objeto do pensamento é o ser sob o ponto de vista do caráter de pensado doente no pensamento absoluto e enquanto tal para nós o objeto do pensamento é o mesmo portanto o ser mas o ser sob o ponto de vista de sua diferença com o ente expresso com mais rigor para Hegel o objeto do pensamento é o pensamento absoluto como conceito absoluto para nós o objeto do pensamento designado provisoriamente é a diferença enquanto diferença quanto à segunda questão para Hegel a medida para o diálogo com a história da filosofia significa entrar na força e no âmbito do que foi pensado pelos primeiros pensadores não é por acaso que Hegel põe em relevo sua norma durante um diálogo com Spinoza e antes de um diálogo com Kant em Spinoza encontra Hegel o perfeito ponto de vista da substância o qual não pode entretanto ser o supremo porque o ser ainda não é pensado com a mesma intensidade e decisão desde seu fundamento como pensamento que se pensa a si mesmo o ser como substância e substancialidade ainda não se desdobrou no sujeito em sua absoluta subjetividade Spinoza entretanto sempre novamente interessa ao idealismo alemão e ao mesmo tempo o põe em contradição porque faz o pensamento começar com o absoluto o caminho de Kant pelo contrário é diferente e ainda mais decisivo para o pensamento do idealismo absoluto e para a filosofia em geral do que o sistema de Spinoza Hegel encontra a força individual de cada pensador naquilo que por ele foi pensado na medida em que como o degrau singular pode ser sobressumido no pensamento absoluto este somente é absoluto porque se move em seu processo dialético especulativo e para isto exige a gradação para nós a medida para o diálogo com a tradição historial é a mesma enquanto se trata de penetrar na força do pensamento antigo mas nós não procuramos a força no que foi pensado mas em algo impensado do qual o que foi pensado recebe seu espaço essencial mas somente o já pensado prepara o ainda impensado que sempre de modos novos se manifesta em sua superabundância a medida do impensado não conduz a uma inclusão do anteriormente pensado no desenvolvimento e sistemática sempre mais altos e superadores mas exige a libertadora entrega do pensamento tradicional ao âmbito do que dele já foi e continua reservado este passado presente perpassa originariamente a tradição constantemente a precede sem contudo ser pensado propriamente e enquanto o originário quanto a terceira questão para Hegel o diálogo com a história da filosofia que o precede tem o caráter do sobressumir abre parêntese alfebung fecha parêntese isto é da compreensão mediadora no sentido da fundação absoluta para nós o caráter do diálogo com a história do pensamento não é mais o sobressumir abre parênteses alfebung fecha parêntese mas o passo de volta o sobressumir conduz para dentro do âmbito que sobre eleva e unifica da verdade posta como absoluta no sentido da certeza plenamente desenvolvida do saber que se sabe a si mesmo o passo de volta aponta para o âmbito até aqui saltado a partir do qual a essência da verdade se torna antes de tudo digna de ser pensada após esta rápida caracterização da diferença do pensamento de Hegel e do nosso no que se refere ao objeto no que se refere à medida e ao caráter de um diálogo com a história do pensamento tentamos pôr em marcha com um pouco mais de clareza o diálogo iniciado com Hegel isto significa ou usamos uma experiência com o passo de volta a expressão passo de volta suscita múltiplas interpretações falsas passo de volta não significa um passo isolado do pensamento mas uma espécie de movimento do pensamento e um longo caminho na medida em que o passo de volta determina o caráter de nosso diálogo com a história do pensamento ocidental o pensamento conduz de certo modo para fora do que até agora foi pensado na filosofia o pensamento recua diante de seu objeto o ser e põe o que foi assim pensado num confronto em que vemos o todo desta história e na verdade sob o ponto de vista daquilo que constitui a fonte de todo este pensamento enquanto lhe prepara enfim o âmbito de sua residência isto isto não é a diferença com Hegel um problema já transmitido e já formulado mas aquilo que em toda parte através de toda esta história do pensamento não foi questionado designamos provisória inevitavelmente na linguagem da tradição falamos da diferença entre o ser e o ente o passo de volta vai do impensado da diferença enquanto tal para dentro do que deve ser pensado isto é o esquecimento da diferença o esquecimento a ser aqui pensado é o velamento da diferença enquanto tal pensado a partir da lete abre parêntese ocultamento fecha parêntese velamento que por sua vez originariamente se subtrai o esquecimento faz parte da diferença porque esta faz parte daquele o esquecimento não surpreende a diferença apenas posteriormente em consequência de uma distração do pensamento humano a diferença de ente e ser é o âmbito no seio do qual a metafísica o pensamento ocidental em sua totalidade essencial pode ser aquilo que é o passo de volta portanto movimenta-se para fora da metafísica e para dentro da essência da metafísica a observação sobre o emprego que Hegel faz da palavra guia ser em sua pluralidade de sentidos permite reconhecer que o discurso sobre ser e ente jamais se deixa fixar numa época da história reveladora de ser o discurso do ser também jamais compreende este nome no sentido de um gênero sob cuja vazia universalidade se alinham como casos individuais as doutrinas do ente historicamente apresentadas ser fala sempre historialmente e por isso perpassado pela tradição ora o passo de volta da metafísica para dentro de sua essência exige uma duração e perseverança cuja medida nós não conhecemos somente uma coisa está bem clara o passo carece de uma preparação que deve ser tentada aqui e agora isto entretanto é em face doente enquanto tal em sua totalidade como agora é e como rapidamente e de maneira mais inequívoca começa a mostrar-se o que agora é vai sendo caracterizado pela dominação da essência da técnica moderna dominação que se apresenta já em todas as esferas da vida através de múltiplos sinais que podem ser nomeados funcionalização perfeição automatização burocratização informação assim como chamamos de biologia a representação do que é vivo assim pode ser chamada tecnologia a apresentação e aperfeiçoamento do ente perpassado pela essência da técnica a expressão pode servir como caracterização para a metafísica da era atômica o passo de volta da metafísica para dentro da essência da metafísica visto a partir dos dias atuais e assumido a partir de sua compreensão é o passo da tecnologia e da descrição e interpretação tecnológicas da nossa era para dentro da essência da técnica moderna que ainda deve ser pensada com esta explicação quer-se manter a distância a outra interpretação falsa da expressão passo de volta que facilmente se insinua a saber a opinião de que o passo de volta consiste no retorno histórico aos primeiros pensadores da filosofia ocidental sem dúvida o para onde ao qual conduz o passo de volta somente se desenvolve e se mostra através do exercício do passo h origem da ontoteológica na tradição para conseguirmos através do seminário uma visão global da metafísica hegeliana escolhemos como expediente uma discussão do trecho com o qual começa o primeiro livro da ciência da lógica a doutrina do ser já o título do trecho dá em cada palavra bastante que pensar ele diz com que se deve começar a ciência a resposta de hegel consiste na justificação de que o começo é de natureza especulativa isto quer dizer o começo não é nem imediato nem algo mediado procuramos dizer a natureza deste começo com um princípio especulativo o começo é o resultado isto tem significação múltipla conforme a múltipla significação dialética do é uma vez isto o começo é tomado o resultare literalmente o rebate que emerge da planificação do movimento dialético do pensamento que se pensa a si mesmo a planificação deste movimento a ideia absoluta é o todo fechado e desenvolvido a plenitude do ser o rebate que emerge desta plenitude produz a vacuidade do ser com ela deve-se começar na ciência com o saber absoluto que se baseia a si mesmo começo e fim do movimento e antes disto o movimento mesmo permanece em toda parte o ser o ser o ser abre parênteses o este fecha parênteses enquanto enquanto o movimento que circula em si mesmo indo da plenitude para a mais exterior exteriorização e desta para a plenitude que se planifica o objeto do pensamento para Hegel é assim o pensamento que se pensa a si mesmo enquanto o ser que circula em si invertido não apenas com razão mas por necessidade o princípio especulativo sobre o começo se formula o resultado é o começo com o resultado na medida em que dele resulta o começo deve-se propriamente começar isto significa o mesmo que a observação que Hegel insere perto do fim de uma passagem e entre parênteses no trecho sobre o começo abre parêntese lá são primeiro 63 fecha parêntese abre parêntese e o mais indiscutível direito teria Deus que se começasse com ele fecha parêntese de acordo com a pergunta que vem no título do trecho trata-se do começo da ciência se ela deve começar com Deus ela é a ciência do Deus teologia este nome fala aqui no sentido que tomou séculos após os gregos assim a teologia é compreendida como a enunciação do pensamento especulativo sobre Deus teólogos teologia significa na antiguidade o dizer mítico poético dos deuses sem referência a um ensinamento de fé e a uma doutrina eclesial porque é a ciência assim desde Fischite se chama a metafísica porque é a ciência a teologia resposta porque a ciência é o desenvolvimento sistemático do saber que é aquele como ser doente mesmo se sabe e assim é verdadeiro o nome escolástico que surgiu na transição da idade média para a modernidade para a ciência do ser quer dizer doente enquanto tal em geral é ontosofia ou ontologia ora bem a metafísica ocidental desde o seu começo nos gregos e ainda não ligada a estes nomes é simultaneamente ontologia e teologia na aula inaugural que é metafísica 1929 a metafísica é por isso determinada como a questão doente enquanto tal e no todo para aquele que sabe ler isto significa a metafísica é ontoteologia quem experimentou a teologia tanto a da fé cristã como a da filosofia em suas origens históricas prefere hoje em dia silenciar na esfera do pensamento que trata de Deus pois o caráter ontoteológico da metafísica tornou-se questionável para o pensamento não em razão de algum ateísmo mas pela experiência de um pensamento para o qual mostrou-se na ontoteologia a unidade ainda impensada da essência da metafísica esta essência da metafísica permanece entretanto para o pensamento ainda sempre mais digno de ser pensado enquanto ele não corta arbitrariamente e por isso de maneira anti-historial o diálogo com sua tradição que nos é dada como destino na quinta edição de que é metafísica 1949 a introdução então acrescentada aponta expressamente para a essência ontoteológica da metafísica entretanto apressado seria afirmar que a metafísica é teologia porque é ontologia antes que isso se dirá a metafísica é teologia uma enunciação sobre Deus porque o Deus vem para dentro da filosofia assim se agudija a questão do caráter ontoteológico da metafísica até culminar na pergunta como entra o Deus na filosofia não apenas na filosofia moderna mas na filosofia enquanto tal esta pergunta pode ser respondida quando antes foi suficientemente desenvolvida como questão somente podemos responder objetiva e profundamente a questão como entra o Deus na filosofia se junto com isto se esclareceu de modo suficiente aquilo para onde o Deus deve vir a própria filosofia enquanto perquerirmos a história da filosofia apenas historicamente em toda parte apenas descobriremos que o Deus nela entrou mas uma vez posto que a filosofia é enquanto pensamento o livre engajar-se no ente enquanto tal engajar-se realizado a partir de si então o Deus somente pode penetrar na filosofia na medida em que ela a partir de si segundo sua essência exige e determina que e como Deus nela entra a questão como entra o Deus na filosofia recai por isso nesta outra questão de onde se origina a essencial constituição ontoteológica da metafísica no entanto assumir a pergunta assim formulada significa realizar o passo de volta e a ontoteológica como traço fundamental da metafísica neste passo de volta meditamos agora a origem essencial da estrutura ontoteológica de toda metafísica perguntamos como entra o Deus e por conseguinte a teologia e com ela o fundamental traço ontoteológico na metafísica fazemos esta pergunta num diálogo com o todo da história da filosofia levantamos a questão tendo ao mesmo tempo Hegel particularmente no horizonte de nosso olhar isto ocasiona em nós a meditação de algo singular Hegel pensa o ser em sua vacuidade mais vazia por quanto em sua máxima generalidade pensa o ser ao mesmo tempo na sua plenitude acabada e perfeita entretanto o filósofo designa a filosofia especulativa isto é filosofia propriamente não ontoteologia mas ciência da lógica com esta designação Hegel traz algo decisivo a luz não há dúvida que se poderia esclarecer num instante a designação da metafísica como lógica apontando para o fato de que para Hegel o pensamento é o objeto do pensamento sendo esta palavra entendida como singular e tanto o pensamento o ato de pensar é manifestamente e segundo uso antigo o tema da lógica certamente mas também tão indiscutivelmente está constatado que Hegel fiel à tradição localiza o objeto do pensamento no ente enquanto tal e no todo no movimento do ser desde a sua vacuidade até sua plenitude desenvolvida como pode entretanto o ser em geral decair até o ponto de se apresentar como o pensamento de que outra maneira que através do fato de o ser vir caracterizado previamente como fundamento do pensamento entretanto porque pertence à unidade como ser se recolher no ser enquanto fundamento ao modo do explorar e fundar o ser se manifesta como pensamento isto significa o ser doente se desoculta como o fundamento que a si mesmo explora e funda o fundamento a ratio são segundo a essência de sua origem o logos no sentido do deixar estar aí que a tudo reúne o rei pan ta assim pois em verdade para Hegel a ciência quer dizer a metafísica não é lógica porque tem como tema o pensamento mas porque o objeto do pensamento permanece o ser este entretanto desde a aurora de seu desocultamento interpela através de seu caráter de logos de fundamento fundante o pensamento ele impõe a tarefa de fundamentar a metafísica pensa o ente enquanto tal quer dizer em geral a metafísica pensa o ente enquanto tal quer dizer no todo a metafísica pensa o ser do ente tanto na unidade exploradora do mais geral quer dizer do que em toda parte é indiferente como na unidade fundante da totalidade quer dizer do supremo acima de tudo assim é previamente pensado o ser doente como fundamento fundante por isso toda metafísica é basicamente desde o fundamento ou fundar que presta contas do fundamento que lhe presta contas e finalmente lhe exige contas para que aventamos isto? para experimentarmos as batidas expressões antologia teologia e ontoteologia naquilo em que se escondem sua importância não há dúvida de que saída as expressões ontologia e teologia são tomadas e isto se dá comumente numa acepção paralela a outros termos também conhecidos psicologia biologia cosmologia arqueologia as sílabas finais logia dizem de maneira imprecisa e corrente que se trata da ciência da alma do vivo do cosmos das antiguidades mas na logia se oculta não apenas o lógico no sentido do consequente e em geral do que tem caráter enunciativo que articula e dinamiza todo o saber das ciências armazena-o e o comunica a logia é cada vez o todo de um complexo fundador onde os objetos das ciências são representados sob o ponto de vista do seu fundamento isto é são compreendidos a ontologia porém e a teologia são logias na medida em que exploram o ente enquanto tal e o fundam no todo elas prestam contas do ser enquanto fundamento do ente prestam contas ao logos e são num sentido essencial conformes ao logos quer dizer a lógica do logos de acordo com isto chamam-se mais exatamente ontológica e teológica mais objetivamente pensada e determinada de maneira mais clara a metafísica é ontoteológica compreendemos agora o nome lógica no sentido essencial que também inclui a expressão usada por Hegel e somente assim o elucida a saber como nome para aquele pensamento que em toda parte explora e funda o ente enquanto tal e no todo a partir do ser como fundamento logos o traço fundamental da metafísica designa-se ontoteológica após estas considerações estamos em condições de esclarecer como o Deus entra na filosofia j a diferença como lugar em que emerge a unidade da ontoteológica e teológica em que medida é possível que tal esclarecimento seja bem sucedido na medida em que atentamos para o seguinte o objeto do pensamento é o ente enquanto tal quer dizer o ser isto se mostra na natureza do fundamento conforme ela o objeto do pensamento o ser como fundamento somente é então radicalmente pensado quando o fundamento é representado como o primeiro fundamento pro tearche o objeto originário do pensamento mostra-se como a causa originária como a causa prima que corresponde a volta fundamentante a última ratio ao último prestar contas o ser doente somente é representado radicalmente no sentido do fundamento como causa soi com isto designamos o conceito metafísico de Deus a metafísica deve ultrapassar como seu pensamento tudo em direção de Deus pelo fato de que o objeto do pensamento é o ser este porém torna-se fenômeno de múltiplas maneiras enquanto fundamento como logos como hipoquei menon como substância como sujeito este esclarecimento toca provavelmente em algo certo mas permanece absolutamente insuficiente para a discussão da essência da metafísica pois ela não é apenas teológica mas também ontoteológica a metafísica não é apenas também uma e outra coisa muito antes é ela teológica porque é ontológica ela é isto porque é aquilo a constituição ontoteológica da essência da metafísica não pode ser esclarecida nem a partir da teológica nem partindo da ontológica caso aqui algum dia uma explicação baste para aquilo que fica para ser considerado ainda permanece impensado de que a unidade emerge o comum pertencer de ontológica e teológica impensada também a origem desta unidade impensada a diferença do diferente que as unifica pois manifestamente não se trata primeiro de uma reunião de duas disciplinas da metafísica autônomas mas da unidade daquilo que na ontológica e na teológica é questionado e pensado o ente enquanto tal em sua generalidade e princípio na unidade com o ente enquanto tal em sua eminência e último esta unidade supremo repousa a constituição da essência da metafísica trata-se aqui de discutir primeiro apenas como questão aquela da essência ontoteológica da metafísica unicamente o próprio objeto pode apontar para o lugar o qual analise a questão da constituição ontoteológica da metafísica de tal maneira que procuremos pensar mais objetivamente o objeto do pensamento este foi legado ao pensamento ocidental sob o nome de ser se pensarmos este objeto um pouco mais objetivamente se prestarmos atenção ao que é controvertido no objeto então se mostra ser significa sempre e em toda parte ser doente locução em que deve ser pensado o genitivo como genitivos objetivos este significa sempre e em toda parte ente do ser locução em que deve ser pensado o genitivo como genitivos subjetivos falamos sem dúvida com reserva de um genitivo referindo-nos a objeto e sujeito pois estas expressões sujeito e objeto já tem por sua vez origem em uma caracterização do ser claro está apenas que no ser doente e no ente do ser se trata cada vez de uma diferença de acordo com isto pensamos apenas então objetivamente o ser quando o pensamos na diferença com o ente e este na diferença com o ser assim a diferença se torna objeto de nossa análise em sentido próprio se se procurarmos representá-la então logo nos descobrimos levados a conceber a diferença como relação que nossa representação acrescentou ao ser e ao ente com isto a diferença é rebaixada a uma distinção a uma obra de nosso entendimento aceitamos uma vez que a diferença é acréscimo de nossa representação então surge a questão um acréscimo destinado a que responde-se ao ente bem mas que quer dizer isto o ente que outra coisa significa senão tal coisa que é assim abrigamos o presumido acréscimo a representação da diferença junto ao ser mas ser mesmo diz ser que é ente já encontramos sempre ente e ser em sua diferença lá para onde deveríamos levar a diferença como o suposto acréscimo a situação aqui é idêntica a do conto da lebre e do ouriço de Green já sempre estou aqui poder-se ia agora proceder de modo global com este singular estado de coisas que consiste no fato de que ente e ser já sempre são previamente encontrados a partir da diferença e no seio dela e então esclarecê-la assim nosso pensamento representativo é assim organizado e constituído que ele aplica por assim dizer antecipadamente em toda parte além do uso de seu intelecto e com todo dele emergindo a diferença entre o ente e o ser e o ser esclarecimento cristalino em sua aparência mas também rapidamente feito muita coisa poder-se ia dizer e ainda mais questionar antes de mais nada talvez isto de onde surge o entre no qual a diferença deve por assim dizer ser inserida k a diferença como decisão desocultante ocultante deixamos de lado opiniões e esclarecimentos em vez disso fixemos nossa atenção no seguinte em toda parte e sempre encontramos aquilo que é chamado diferença no objeto do pensamento no ente enquanto tal isto tão despojado de dúvidas que primeiro nem tomamos conhecimento desta constatação enquanto tal nada nos obriga também a fazer isto nosso pensamento está livre para deixar impensada a diferença ou para considerá-la propriamente enquanto tal mas esta liberdade não vigora para todos os casos imprevistamente pode dar-se o fato de que o pensamento se veja chamado a enfrentar a questão o que pois significa este tão falado ser mostra-se aqui imediatamente o ser como ser por conseguinte no genitivo da diferença então a questão anterior pode ser formulada mais objetivamente assim que pensais da diferença se tanto o ser como o ente cada um ao seu modo tornam-se fenômenos emergindo da diferença para estarmos à altura desta pergunta devemos primeiro colocar-nos num confronto objetivo com a diferença este confronto abre-se-nos se realizarmos o passo de volta pois somente através da distância por ele trazida se dá o próximo enquanto tal a proximidade chega a sua primeira manifestação pelo passo de volta liberamos o objeto do pensamento o ser da diferença para um confronto que absolutamente pode permanecer inobjetivado olhando ainda sempre a diferença e contudo liberando-a já pelo passo de volta para dentro do que se deve ser pensado podemos dizer ser doente quer dizer ser que é o ente ou é fala aqui transitivamente ultrapassando o ser se manifesta como fenômeno ao modo de uma ultrapassagem para o ente contudo o ser não passa para o outro lado para junto do ente deixando seu lugar como se o ente pudesse subsistindo primeiro sem o ser ser apenas então abordado por ele ser ultrapassa aquilo para sobrevém desocultando aquilo que unicamente através de tal sobrevento advém como desvelado a partir de si advento quer dizer ocultar-se no desvelamento portanto demorar-se oculto no presente ser ente ser mostra-se como sobrevento desocultante ente enquanto tal aparece ao modo do advento que se oculta no desvelamento ser no sentido do sobrevento desocultante e ente enquanto tal no sentido do advento que se esconde acontecem como fenômenos enquanto são assim diferenciados a partir do mesmo a partir da diferença somente esta dá e mantém separado o entre em que sobrevento e advento são conservados na unidade em que são sustentados distintos e identificados a diferença entre ser e ente é enquanto diferença entre sobrevento e advento a decisão desocultante ocultante de ambos na decisão impera a revelação do que fecha e se vela este imperar dá a separação e união de sobrevento e advento enquanto procuramos considerar a diferença a diferença enquanto tal não a conseguimos fazer desaparecer mas a perseguimos na sua origem essencial a caminho dela pensamos a decisão de sobrevento e advento isto isto é isto é o objeto do pensamento pensado por um passo de volta mais objetivamente ser pensado a partir da diferença l a generalidade do ser é sempre historial aqui se exige não resta dúvida uma observação intermediária que diz respeito ao nosso discurso sobre o objeto do pensamento observação que sempre novamente reclama nossa atenção dizendo o ser utilizamos a palavra na generalidade mais ampla e indeterminada quando porém falamos somente de uma generalidade pensamos o ser de modo impróprio representamos o ser de um modo em que ele o ser jamais se dá a natureza do comportamento do objeto do pensamento ou ser permanece um estado de coisas original nosso modo corrente de pensar sempre pode primeiro apenas clarificá-lo de maneira insuficiente procuremos fazer isto trazendo um exemplo no qual se deve atentar para o fato de que em nenhum lugar doente se dá um exemplo para a manifestação do ser como fenômeno provavelmente porque a manifestação do ser como fenômeno é o que em cada exemplo já está em jogo Hegel menciona uma vez o seguinte exemplo para caracterizar a generalidade do geral alguém deseja comprar frutas no mercado pede frutas estende-lhe maçãs peras exibem-lhes pêssegos cerejas uvas mas o comprador recusa o que lhe é apresentado a todo custo ele quer conseguir frutas ora o oferecido entretanto é em cada caso frutas mas não obstante se constata não há frutas para comprar infinitamente mais possível permanece a representação do ser como o geral em relação a cada ente ser somente se dá sempre com este ou aquele cunho historial fizes logos rei ideia energia substancialidade objetividade subjetividade vontade vontade de poder vontade de vontade mas isto que nos vem do destino não se dá em série como maçãs peras pêssegos arranjados sobre o balcão da representação histórica entretanto não ouvimos alguma coisa do ser na ordem historial e na sequência do processo dialético que Hegel pensa certamente mas o ser também aqui somente se dá na luz que se revelou como clareira para o pensamento de Hegel isto quer dizer como ele o ser se dá sempre se determina por si próprio através do modo como se revela este modo entretanto é historialmente destinado é um cunho sempre epocal que para nós somente acontece e impera se o liberamos para aquilo que do que foi e continua sendo lhe é próprio somente atingimos a proximidade do que nos vem do destino historial através do súbito instante de uma lembrança isto também vale para a experiência de cada cunho da diferença de ser doente ao qual corresponde uma particular interpretação doente enquanto tal o que foi dito vale antes de tudo também para a nossa tentativa de no passo de volta do esquecimento da diferença enquanto tal pensar a ela enquanto decisão de sobrevento desocultante e advento ocultante manifesta-se na verdade a um ouvido mais dócil o fato de que nós quando falamos da decisão já permitimos que faça uso da palavra aquilo que foi e continua sendo na medida em que lembramos o desocultar e ocultar a ultrapassagem transcendência e o advento apresentar talvez se manifeste mesmo pela discussão da diferença de ser e ente na decisão enquanto o lugar de sua essência algo comum que perpassa o destino do ser desde o começo até sua plenitude entretanto continua difícil de dizer como esta generalidade deve ser pensada se ela não é nem algo geral que vale para todos os casos nem uma lei que garante a necessidade de um processo no sentido do processo dialético m a decisão como recíproco fundar-se de ser e ente a causa o que agora unicamente interessa para o nosso plano é a penetração numa possibilidade de pensar de tal modo a diferença como decisão que se torne claro em que medida a constituição ontoteológica da metafísica tem sua origem essencial na decisão que inicia a história da metafísica perpassa suas épocas e no entanto em toda parte permanece velada enquanto a decisão e deste modo esquecida por um esquecimento que a si mesmo ainda subtrai para facilitar a compreensão do acima referido consideramos o ser e nele a diferença e nesta a decisão a partir daquele cunho do ser pelo qual ele se revelou como logos como o fundamento o ser mostra-se no sobrevento desocultante como deixar estar aí do que advém como o fundar nos múltiplos modos do aduzir e produzir o ente enquanto tal o advento que se oculta no desvelamento é o fundado é o fundado que como fundado e assim como obrado funda a seu modo a saber obra isto é causa a decisão entre fundante e fundado enquanto tais não mantém apenas ambos separados ela os mantém na união recíproca os elementos sustentados na separação são de tal modo imbricados na decisão que não somente ser enquanto fundamento funda o ente mas que o ente por seu lado funda a sua maneira o ser causa-o tal coisa o ente apenas pode na medida em que é a plenitude do ser como mais ente aqui nossa reflexão atinge um encadeamento surpreendente ser se manifesta como fenômeno com o cunho do logos no sentido do fundamento no sentido do deixar estar aí o mesmo logos é enquanto recolhimento do unificante o rem este rem entretanto tem uma estrutura dupla de um lado é um uno unificante no sentido do primeiro em toda parte e assim é o mais geral e ao mesmo tempo o uno unificante no sentido do supremo Zeus o logos recolhe fundando tudo no universal e recolhe fundando tudo a partir do único observemos apenas de passagem que o mesmo logos oculta em si além disso a origem essencial da marca distintiva da linguagem e que o logos determina deste modo em sentido mais amplo os modos do dizer enquanto um dizer lógico na medida em que o ser acontece como fenômeno como ser doente como diferença como decisão perdura a separação e união do fundar e fundamentar o ser funda um ente este enquanto o mais este fundamenta o ser um sobrevém ao outro um advém no outro sobrevento e advento aparecem mutuamente enviscerados no reflexo que os opõe dito a partir da diferença isto significa a decisão é um circular um circular de ser e ente um em torno do outro o fundar mesmo aparece no seio da revelação da decisão como algo que é e que assim por si mesmo exige enquanto ente a correspondente fundação pelo ente quer dizer a causação e na verdade a causação pela causa suprema uma das provas clássicas para este estado de coisas na história da metafísica encontra-se num texto pouco considerado de Leibniz que nós por amor à brevidade chamamos as 24 teses da metafísica abre parêntese GER FIU 7 289 SF ponto para isso o princípio de razão 1957 página 51 fecha parêntese N a metafísica não pensa a diferença a metafísica corresponde ao ser enquanto logos e é conforme isto em sua característica principal em toda parte lógica mas lógica que pensa o ser doente e de acordo com isto a lógica determinada pelo diferente da diferença ontoteológica na medida em que a metafísica pensa o ente enquanto tal no todo ela representa o ente a partir do olhar voltado para o diferente da diferença sem levar em consideração a diferença enquanto diferença o diferente mostra-se como ser doente em geral e como ser doente supremo porque o ser aparece como fundamento o ente é fundamentado mas o ente supremo é o fundamentante no sentido da primeira causa pensa a metafísica o ente no que respeita seu fundamento comum a cada ente enquanto tal ela é lógica como ontológica pensa a metafísica o ente enquanto tal no todo quer dizer no que respeita o supremo que é o ente que a tudo fundamenta ela é lógica como teológica a metafísica é a partir da unidade unificadora da decisão unitária e simultaneamente ontologia e teologia porque o pensamento da metafísica permanece engajado na diferença como tal impensada a constituição ontoteológica da metafísica emerge do imperar da diferença que sustenta separados e unidos ser como fundamento e ente como fundado fundamento fundamentante sustentação que a decisão consuma o que assim é designado remete nosso pensamento para o âmbito que não pode mais ser dito pelas palavras guias da metafísica ser e ente fundamento fundado pois o que essas palavras designam o que representa o modo de pensar por elas orientado nasce como o diferente da diferença a origem da diferença no mais se deixa pensar no horizonte da metafísica ó como entra o deus na filosofia a breve análise da constituição ontoteológica da metafísica mostra um caminho possível para respondermos a questão como o deus entra na filosofia a partir da essência da metafísica o deus entra na filosofia pela decisão que nós primeiro pensamos como o átrio em que se manifesta a diferença entre ser e ente a diferença constitui o traçado básico no edifício da essência da metafísica a decisão dá como resultado e oferece o ser enquanto fundamento adutor e produtor fundamento que necessita ele próprio a partir do que ele fundamenta a fundamentação que lhe é adequada quer dizer a causação pela coisa causa mais originária ursashi esta é a causa como causa sui assim soa o nome adequado para o deus na filosofia a este deus não pode um homem nem rezar nem sacrificar diante da causa sui não pode um homem nem cair de joelhos por temor nem pode diante deste deus tocar música e dançar tendo isto em conta o pensamento ateu que se sente impelido a abandonar o deus da filosofia o deus como causa sui está talvez mais próximo do deus divino aqui isto somente quer dizer este pensamento está mais livre para ele do que a ontoteológica quereria reconhecer p o passo de volta e o deus divino caia através desta observação um pouco de luz sobre o caminho para onde se dirige um pensamento que realiza o passo de volta de volta da metafísica para dentro da essência da metafísica de volta do esquecimento da diferença enquanto tal para dentro do destino ocultamente da decisão ocultamento que se subtrai a ninguém é dado saber se e quando e onde e como este passo do fundo do pensamento se desdobra em autêntico utilizado no acontecimento apropriação caminho e marcha e abertura de novos caminhos talvez a dominação da metafísica antes ainda se fortifique e isto sob a forma da técnica moderna e seu frenético desenvolvimento imprevisível talvez também tudo o que se dá no caminho do passo de volta seja apenas utilizado e elaborado como resultado de um pensamento representativo pela metafísica que continua perdurando e a maneira dela assim o próprio passo de volta permaneceria irrealizado e o caminho que ele inaugura e aponta não trilhado que o problema surge da linguagem tais considerações facilmente se impõem mas estão desprovidas de peso em comparação com uma dificuldade bem diversa pela qual deve passar o passo de volta a dificuldade está na linguagem nossas línguas ocidentais são de maneiras sempre diversas línguas no pensamento metafísico fica aberta a questão se a essência das línguas ocidentais é em si puramente metafísica e por conseguinte em definitivo caracterizada pela ontoteológica ou se estas línguas garantem outras possibilidades de dizer e isto significa ao mesmo tempo possibilidades do não dizer que diz com suficiente frequência mostrou-se-nos durante os exercícios do seminário a dificuldade que é a que está exposto de ser pensante a palavrinha é que em toda parte fala em nossa língua e diz do ser mesmo ali onde propriamente não se manifesta contém desde o estigar e inai de parmênides até o é do princípio especulativo em reggel e até a dissolução do é numa posição da vontade de poder em nite todo o destino do ser a presença desta dificuldade que emana da linguagem deveria prevenir-nos de transformar precipitadamente a linguagem do pensamento agora tentado numa terminologia e já amanhã falar em decisão em vez de consagrar todo o esforço aprofundamento do que foi dito pois o que foi dito o foi em um seminário um seminário é a palavra já o sugere um lugar em uma oportunidade e uma oportunidade de aqui e ali semear uma semente uma semente de meditação que um dia possa a sua maneira pouco importa quando nascer e frutificar e aí Obrigado.